Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Maria e você está no canal Maduca Biju. Bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, onde você encontra muitas coisas bonitas para fazer, muitas bijuterias bonitas para fazer. E quero agradecer a todos os inscritos, a todos aqueles que já se inscreveram e a todos aqueles que se inscreveram nos últimos dias, minha eterna gratidão. E você que não é inscrito, venha fazer parte dessa comunidade aqui, né, gente? Do canal Maduca Biju. Aproveita e já se inscreve aí. Como sempre falo, né? Eu sempre trago muitas coisas bonitas aqui para a gente fazer, tá? E aproveita, né? Olha esse colar aqui, gente. Já vai dando like aí se você gostou desse colar que eu trouxe hoje, porque ele é de arrebentar a boca do balão, de tão lindo que ele é. Olha só, gente. Não. Fala aí. Coloca aí no comentário se não é bonito esse colar. Ele é muito lindo, né? E com, né, com peças, tá? Que combinam entre si. Olha as cores que eu escolhi. Aqui, tá, gente? Eu tenho os disquinhos de raulita. Aqui eu tenho os tubinhos de raulita, né? Aqui são peças... Essas aqui são contas de madeira, que é de resina. E, ó, coloquei esse pendente aqui que eu tinha aqui e achei que combinam muito bem aqui nesse colar, tá? Então, ó, gostou, né? Já deixa seu like aí, tá, gente? E não se inscreveu? Vai, se inscreve, tá? E nos acompanha aí que eu vou dizer o material para a gente começar a fazer o nosso colar, tá? Olha esse colar maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos ver os materiais. Olha, eu vou estender aqui para você ver melhor, tá? Olha só, gente. Então, vamos aos materiais. Então, pessoal, vamos ver a nossa lista de materiais para fazer o nosso colar de hoje. Olha, eu vou usar essas quatro contas grandes, né? Essas aqui são de madeiras e essas aqui são de resina. Azul, né? E a madeira natural. Vou usar esses... Vou usar rolinhos aqui, ó, de raulita, tá? Ó, esses rolinhos aqui. Vou usar esses disquinhos também de raulita. Aqui a parte do fecho, né? Vamos usar argolinhas. Vou usar esses... É... Terminais de apertar. E o fecho lagostinho. E vou usar esse, olha... Esse aqui é um pendente que eu vou colocar, tá? Aqui ele tem essa... Círculo aqui de madeira e aqui é metal. Combinando, né? Dando um tom de azul ao colar. E tirei aqui 70 centímetros de fio encerado, tá? Vou usar esse aqui marrom bem fininho, que é pra passar pelos furinhos aí das peças, tá? Além do margem, né? Nossos companheiros de sempre. Coloquei o chiqueiro aqui, caso precise. Tesouras, alicates, tá, gente? Então, são esses os materiais. Então, gente, eu vou pegar o fio aqui, tá? E vou colocar... Aí, eu vou preencher aqui com 30, de 30 a 40 disquinhos, tá? Vou ver qual o tamanho fica melhor. Vou colocar aqui, tá? Aí, eu já vou colocar e depois eu volto. É só passar pelo... Pelo fio encerado, tá? É só passar pelo fio encerado. Então, vamos lá. Então, gente, aqui, ó, eu coloquei 30, 30 disquinhos desse aqui de raulita, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Pra cada lado aqui, eu vou passar um rolinho desse aqui, tá? Rolinho também, né? Da pedra raulita. Deixa eu dar uma queimadinha aqui. Não tá passando, segurado tá fininho. Bora ver agora. Não quer passar de novo. Peraí, gente. Tá, gente? Aí, consegui passar de uma afinadinha na ponta do fio, ó. Aí, tá assim, tá? Coloquei 30 disquinhos e um rolinho em cada lado. Aí, aqui, eu venho com a de madeira, tá? Essa ponta de madeira e venho com a azul. Aí, eu vou colocar também do outro lado aqui, ó. A de madeira e a azul. Tá, assim, ó. Tá bonita. Olha essas cores, né? Elas ficam bem nesse azul. Tá muito lindo. Azul turquesa, né? Muito lindo. Tá? Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Vou colocar mais disquinhos aqui, tá? Vou ver quantos ficam melhor aqui. Aí, eu vou colocar mais disquinhos. De um lado e de outro, tá? Já volto com eles aqui, só pra gente ver, seguir adiante. Voltei, gente. Olha, coloquei, tá? Mas, eu esqueci de falar. Falei que era os disquinhos, né? Mas, aqui, não, ó. É, tem que colocar primeiro um rolinho, tá? Ó. Coloquei um rolinho, depois das, das, é, das continhas, né? Coloquei um rolinho em cada lado e passei de cada lado mais 20, tá? Mais 20 disquinhos de cada lado. Aí, ficou desse jeito. Olha só. Um colar muito bonito, né? Aí, agora, eu vou passar mais um rolinho pra finalizar aqui, né? Vou passar mais um rolinho aqui, ó. Tá, gente? Um de cada lado. Aí, a gente finaliza o... Quer dizer, vai colocar o feixe, depois só colocar o pendente. Então, ó. Esse aqui já tá um bom tamanho, né? Pra ficar o colar, ó. Olha só. Gente, ficou muito lindo. Se você não tiver, né, disquinhos de pedra natural, você pode usar disquinhos emborrachados mesmo, que eles ficam bonitos também, né? Só combinar as cores legais aí, né? Aí, vai dar um... fazer um colar bem charmoso, bem bonito, tá? Aí, agora, o que eu vou fazer, né, gente? A gente vai colocar aqui... Vou colocar o... O terminal, tá? Eu vou apertar aqui, ó. Vou colocar o terminal. Vou colocar de um lado. Esse aqui tá dobrado. Vou pegar outro terminal. Vou trocar esse aí, que esse daí tá... Deixa eu colocar logo esse, tá? Então, ó. Vamos colocar aqui o terminal primeiro, né? Vou pegar o outro ali, tá? Aqui. Vou dar uma apertadinha aqui. Apertar, apertar do outro lado. Tá? Aí, eu vou já colocar o outro. Eu vou trocar esse aí, que esse aí tá tortinho. Aí, eu vou colocar, tá, gente? Olha, gente, já coloquei aqui os dois terminais, ó. Ficou assim, tá? Aí, eu cortei o fio, né? Cortei o fio que sobrou aqui. Já dei uma queimadinha na pontinha aqui, tá? Pra não aparecer. Aí, aqui, ó. Já tô com a argolinha, tá? E o terminal é com a argolinha e com o fecho da gostinha. Aí, eu vou passar por aqui, ó. Tá? Vou passar por aqui. Já vou fechar aqui. Vou fechar a argolinha aqui. Tá? Ok. Aí, agora, eu vou colocar a argolinha do outro lado. Aí, gente, ó. Você tem a opção de colocar, né? Uma corrente extensora. Caso você ache que o colar fica curto, ou muito apertadinho no pescoço, né? Porque tem gente que não gosta. Aí, você... Só você colocar uma corrente extensora, tá? Né? De solução pra tudo, né, gente? De solução pra tudo. Tá? Então, ó. Colar tá desse jeito, né? Agora, só falta colocar o pendente aqui, ó. Que é que vai dar o charme em colar, né? Então, gente. Aqui, eu tenho 30, tá? Eu vou colocar bem no meio. Vai ficar 15 pra um lado e 15 pro outro. Aí, eu vou colocar o pendente, tá bom? Pronto, gente. Aí, ó. Coloquei, né? O pendente aqui, olha. Combinando, né? Aqui, ó. Essa círcula de madeira aqui, de metal. Combinando com azul, né? Deu um tom bonito. Combinou legal. As cores e os... E as peças usadas, né? Olha, gente. Então, é esse o colar. Tá? Que você pode fazer e vender esse aqui. Dá pra pedir uma boa grana nele, né? Provavelmente, se for de... De... É... Pedras naturais, tá? Então, você gostou desse colar? Ô, meu amor. Se você gostou, já deixa o seu like aí, tá? E se você ainda não é inscrito, né? Não perde tempo, não, gente. Vai lá e... Se inscreve. Né? Aciona também o sininho lá pra receber as notificações. Tá, gente? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.